Eu também, você também. Eu não me lembro que você hoje. Eu não me lembro que você hoje. Eu não me lembro que você. E você, que maravilha. Olha que pesada, Amor. É? Pesada, bem. Papi. Papinha, papinha, papinha. Pequinha, linda. Pequinha, linda. Pequinha. O que foi que ela chorou? O que foi que ela chorou?